Olá, bom dia! Agora são 9 horas e 33 minutos. Prefeitura de Fortaleza começa a implantar intervenções de segurança viária na Avenida Oliveira Paiva. Fotos de jurados são vazadas nas redes sociais e julgamento de acusados da chacina do Curió é interrompido. Agora, no JC 24 Horas. Atenção motoristas, tem novidades na Avenida Oliveira Paiva. Carlos Henrique Costa traz os detalhes. Bom dia! Oi, Miguel! Muito bom dia a você e a todos que acompanham o JC 24 Horas. Pois é, esse cruzamento aqui da Avenida Oliveira Paiva com a Desbargador Gonzaga foi um dos cruzamentos alterados nessa renovação de sinalização. Você pode observar as intervenções da Autarquia Municipal de Trânsito. Elas incluem a revitalização da sinalização, os semáforos e também a readequação da velocidade de 60 para 50 km por hora. O objetivo é, de fato, reduzir o número de acidentes. Já foi feito um estudo a respeito do número de acidentes por aqui. E a ideia, com essa redução de velocidade de 60 para 50, essa mudança na sinalização, é reduzir esses acidentes. Lembrando que, por três meses, o condutor vai ter esse período educativo. Depois desse período, a penalização já pode ser aplicada. É importante respeitar o trânsito, respeitar a sinalização, para que não só por conta da penalização, mas que também o condutor evite acidentes. Carlos Henrique Costa, para o JC 24 Horas. Obrigado, Carlos. O vazamento de fotos de jurados que participavam do julgamento dos réus da chacina do Curió causou a interrupção parcial da sessão nesta quarta-feira, no Fórum Clóvis Bevilaco, em Fortaleza. A segunda etapa do julgamento começou na terça-feira, quando oito policiais envolvidos nas mortes começaram a ser julgados. O colegiado de juízes, a defesa e a acusação se reuniram para discutir as providências. A gente volta daqui a pouquinho no intervalo do Hoje em Dia. Até já!